Bom dia, o caminho da perseverança. Para chegar onde desejamos, precisamos saber que o nosso coração deve estar pleno de uma virtude, a perseverança. Também precisamos nos lembrar que perseverança não é uma qualidade que se obtém apenas com o desejo que se tece. Trata-se de uma aprendizagem que enfrenta vários obstáculos. No caminho da aprendizagem da perseverança, devemos nos acercar da certeza que o fácil não existe. O que é fácil para nós, saibamos, teve um custo alto para alguém. Na verdade, não devemos nos alegrar com aquilo que conquistamos apenas apertando um botão. Nossa perseverança cresce quando olhamos menos para quem somos e mais para quem é Deus, o doador da esperança com a qual nos movemos. Nossa perseverança se fortalece quando buscamos remover os obstáculos que nos minam as forças, como o pessimismo e o desânimo, vitórias que talvez demandem que busquemos ajuda para a necessária superação. Nossa esperança se robustece quando fixamos o alvo a alcançar, sem que olhemos para trás, mas apenas para a frente. Se é uma bandeira que precisamos fincar no alto, é para o alto do monte que nossos olhos precisam mirar. Se é uma tarefa, uma obra, um concurso, uma verdade que temos por completar, é no resultado que devemos prioritariamente nos concentrar. Bom dia para você, no caminho da perseverança, é o desejo aqui do Israel Belo de Azevedo.